olá pessoal tudo bem então nesse vídeo aqui ó vou fazer um vídeo muito simples e fácil por enquanto então essa guitarra que um cliente me trouxe uma guitarra semi acústica aí o que eu vou fazer nela eu vou colocar uns novos trastes que vocês perceberem aqui ó eles estão meio desgastados daqui é o os trastes jumbo médio ele pediu um extra jumbo que é o número maiores então tem um alicate aqui que eu vou fazer os cortes não tem que fazer as medidas certas colocar no slot não tem da escala então esse vídeo aqui é bem simples só para explicar no próximo vídeo tá cortando tem os trastes como tirar os trastes também então cada vídeo eu vou explicando tá bom então até a próxima pessoal então dá uma curtida aí e compartilha o vídeo beleza até mais